Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, olha só, muitos estão me perguntando sobre o limite do cartão benefício. Olha só, quem recebe acima de um salário mínimo é onde está gerando a maior confusão sobre o cartão benefício. Então eu vou explicar para vocês em detalhes como vai funcionar, como na realidade funciona na prática, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder a minha explicação. Antes eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez a se inscrever, não é mesmo? Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder informação. E também vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês, hein pessoal? Já sabe, né? Entrou no vídeo, solta aquele joinha, fortalece o canal, basta você clicar, hein? Clicou? Pronto, você já está ajudando no crescimento do canal, tá bom? Bora lá? Vamos conversar um pouquinho, vamos entender como funcionam os limites do cartão benefício? Olha só pessoal, a regrinha vocês já entenderam? Muitos ainda estão com dúvidas, né? Vamos lá. 5% do salário de vocês poderá ficar comprometido para o cartão benefício, certo? Então, isso vai depender do quê? Do valor do salário de cada um de vocês, tá? Para saber qual é este valor de 5%. Então, exemplo, um salário mínimo, tá? 5% de um salário mínimo corresponde ao quê? Ao valor de R$60,60 por mês, tá? Então, a regrinha qual é? 5% do salário poderá ficar comprometido para o cartão benefício. O que seria esse comprometido? Vai descontar de vocês 5% do salário para o cartão benefício, certo? Até aí tranquilo, pessoal? Deu pra entender? Essa é a primeira regrinha, tá? Vamos lá. Diante desse 5%, é através deste valor de desconto que o banco vai determinar qual o limite do seu cartão, tá? Ele vai fazer uma multiplicação, tá? Para determinar qual é o valor de limite para cada pessoa. Por que eu estou falando desta forma? Porque muitos me questionam assim. Por exemplo, vai fazer a simulação, exemplo, esposo e esposa. Nossa, mas por que que da minha esposa deu um limite maior do que o meu, né? Ou vice-versa, o esposo fala a mesma coisa, né? Por que que do meu esposo deu um valor maior ou menor do que o meu, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque vai depender, pessoal, exclusivamente do valor do salário de cada pessoa, tá? É igual, o valor será igual quando o salário também é igual. Então, por exemplo, as pessoas que recebem um salário mínimo, obviamente, todas as pessoas que recebem um salário mínimo terão o mesmo limite, certo? Ou seja, todo mundo vai ser igual desde que tenha o mesmo salário. Então, as pessoas que recebem acima de um salário mínimo, cada pessoa vai ter o seu limite disponível para o seu cartão, tá? Só vai ter o limite igual quando o salário é igual. Então, por isso que nós passamos sempre como base o salário mínimo. Por que? O salário mínimo é a maioria das pessoas que recebem, né? E para que as pessoas possam ter ideia de quanto libera. Então, por exemplo, um salário mínimo, o limite total de um cartão de salário mínimo é R$1.666, certo? Então, todas as pessoas que receberem um salário mínimo de pagamento vai ter este mesmo limite de cartão. Vai poder sacar o mesmo valor, certo? O mesmo valor. Agora, a pessoa recebe um pouquinho acima do que o salário mínimo, pronto, já vai mudar o valor de limite, tá? Por que? Porque o valor de desconto também muda. O 5% sobre o salário acaba sendo maior. Então, não seria justo, por exemplo, descontar a mais e pegar o mesmo valor. Vocês concordam? Então, assim, é sempre de acordo com o valor do salário. Então, se você recebe R$2.000, vai ser de acordo com o seu salário, que é R$2.000. Não, o meu salário é R$3.000, vai ser de acordo com o seu salário de R$3.000, tá certo? Então, por que que muitas pessoas fazem esse questionamento? Ah, porque o do meu vizinho deu mais. Não, da minha vizinha deu menos. Por que que o dela deu menos? Então, muitas vezes, por quê? Porque ela recebe menos de pagamento. Ou vice-versa. Por que que do meu amigo, da minha tia, do meu tio, deu a mais? Porque o pagamento é maior. Consequentemente, o salário também é maior. Ficou esclarecido pra vocês, pessoal? Deu pra entender qual é a regrinha do cartão benefício referente a limites, tá? Então, vai ser sempre de acordo com o valor do salário de vocês, tá bom? Combinado? Agora, eu vou pedir aquele favorzão pra vocês, que é compartilhar esse vídeo, porque tem muita gente com dúvidas e basta você levar a informação adiante, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!